Como é que funciona um X-Pipe e para que ele serve? Ele serve para aumentar um pouco de potência e principalmente o torque, equalizar o som dos escapamentos, com o X-Pipe o ronco fica mais encorpado. Tem duas maneiras de você fazer o X-Pipe para que ele seja eficiente, com curvas você pega duas curvas corta a parte de trás dela e une as curvas, sendo que a regra básica é o diâmetro total aqui tem que ter uma vez e meia o diâmetro do tubo ou seccionado que é muito mais eficiente que o de curva. Então olha que interessante como funciona o X-Pipe, imagina aqui vindo os gases da explosão de um cilindro, quando ele passa aqui no X ele faz papel de bomba de vácuo aqui nesse outro cano, o que acontece? Ele ajuda a esvaziar esse cilindro e isso na sequência vai fazer com que o cilindro esvazie mais rápido, se for injeção ela corrige e dá mais alimentação para aquele cilindro, se for carburador obviamente você vai ter que aumentar o gicle para sentir o ganho de escapamento. Vou fazer um teste para vocês entenderem como é que funciona o X-Pipe, um copinho de café e um bico de ar. Eu vou colocar o copinho aqui deste lado e vou assoprar com o bico aqui do outro, olha onde vai sair o copinho. Viu que legal? Deu para entender como é que funciona o papel da bomba de vácuo? A hora que esse ar passou aqui, ele puxou o que vinha nesse cano aqui.